África Música 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 O Conselho Municipal da cidade de Climane investiu no presente ano mais de 111 milhões de meticais nos programas de saneamento do meio, na aquisição de viaturas ambulâncias e funerária, de um caminhão de compactação de resíduos sólidos urbanos e na instalação de sinais luminosos de regulação de trânsito rodoviário. Até ao presente momento, o município de Climane conta com seis pares de semáforos, instalados em diversos pontos estratégicos, com o objetivo de reduzir o nível de sinistralidade na via pública. Aqui, o número de automóveis na cidade de Climane aumenta alto. E quando o número dos automóveis aumenta, o número também de acidentes aumenta. Então nós, como Conselho Municipal, a nossa obrigação é de manter a cidade tranquila, colocando sinais nas avenidas, para que possam diminuir os acidentes na cidade de Climane. Jerônimo Afonso, munícipe da cidade de Climane, avalia de forma positiva as atividades que vêm sendo desenvolvidas pelo Conselho Municipal. O parque automóvel na cidade está a crescer e associado a este aumento, estão os operadores do táxi-bicicleta, apontado, como os principais responsáveis pelos acidentes de aviação. Contudo, como forma de minimizar este problema, a idealidade, em parceria com a Associação de Táxi-Ciclistas da Zambésia, estão a formar os condutores daqueles meios circulantes em matéria de códigos de estrada, com vista a reduzir o índice de acidentes de aviação na via pública. Associação de Táxi-Ciclistas da Zambésia Associação de Táxi-Ciclistas da Zambésia, Associação de Táxi-Ciclistas da Zambésia,